A programação do Palmas Férias está bombando! Tem muitos esportes, cultura e lazer pra todo mundo! Dentro da programação tem o Palmas Moto Capital! Com muito ronco de motores e o melhor do rock'n'roll! De 17 a 19 de julho, na Praia da Graciosa, a partir das 14 horas! Na sexta-feira tem as bandas Abloezados, Backdoors Band, All Blues e Velhos Barreiros! No sábado tem mais rock com Kenny Brown, Baranga, Rats do Rio de Janeiro, Cão de Rua e For The Race! É isso aí! No Palmas Moto Capital, além de muito rock e ronco de motores, o evento terá tendas dos motoclubes, motogrupos, barracas para exposição e venda de produtos, praça de alimentação e área para camping! Palmas Férias! Alegria e diversão pra ninguém ficar parado! Palmas Férias! Palmas Férias! Palmas Férias! Palmas Férias! Palmas Férias! Palmas Férias! Obrigado.